Bola sobra aqui do lado esquerdo com o jogador Tiaguinho, artilheiro, levantamento, perna direita, no meio do caminho, Torres de novo, Tiaguinho complementa de cabeça, olha o Taubaté chegando, gol do Taubaté! Está inaugurado o marcador, torcedor do Monte Azul, torcedor do Taubaté, vai comentando, vai falando para nós de onde você fala, para quem você está torcendo, olha o Garre na entrada da área, o lançamento para o Tiaguinho, dominou, chegou ali o Felipe, a sobra, olha o chute! A bola explode no travessão! Na finalização do Tiaguinho, Tiago Girondo do céu! Muita reclamação ali também, pedindo um toque, arbitragem do Paulo Francisco, bastante... Tiaguinho, agora detalhe, hein? O Gustavo Nicola puxou a camisa, se o Tiaguinho cai, o árbitro dá falta... Olha o Tiaguinho! Essa bola atira a tinta do travessão! O Taubaté está beirando, está ali na beirada para anotar o segundo tento, Girondo! Com essa vitória parcial, o levantamento, quem é que sobe? O Dizinho! Uma ponte bonita do goleiro Ariel para ficar com ela! Cabeceada ali do zagueirão Ariel! João Guilherme, dominou, ganhou, levou, atenção! Bola rolada pela Calbergue! Gol! Do Monte Azul! Alain Calbergue empata o jogo! Numa recuperação de... No meio, de novo, Nicola! Gustavo Henrique achou uma boa bola ali no meio para o João Guilherme, pedalou, limpou, preferiu chamar aqui a participação do Marcelo! Marcelo, no meio para o Pedro, de longe o chute! Respalma o goleiro Felipe! Cada vez mais raro esses chutes de longe! A tentativa do Pedro Felipe em dois tempos! Gabriel Rodrigues, a tabelinha feita com o Levi! Caiu! A bola voltou com o Jefferson! O Jefferson prefere o tapa mais atrás com o Luiz Fernando! Luiz Fernando sem opção! Achou bem lá o Matheus Nunes! Matheus Nunes, de perna direita, fez o levantamento! Cezane! Olha o rebote! Matheus Nunes chutou, mascado! Gabriel Rodrigues sobra para ele o chute! E a defesa do goleiro Ariel! Salvando o Monte Azul! Olha só o Gabriel Azul!